Bolsonaro nunca teve, e mais uma vez demonstra, que nunca terá postura de presidente da república. O Supremo Tribunal Federal mandou banir uma série de contas do Facebook, do Twitter, contas que divulgavam postagens ofensivas à democracia, ao Supremo Tribunal Federal, mensagens de ódio, de intolerância, que estão em desacordo com as regras destas plataformas. O governo federal, a Divulgacia Geral da União, entrou na justiça para que o Supremo Tribunal Federal libere as contas dos criminosos. Mas não foi a conta do governo que foi proibida. O governo não tem nada que ver com isso. Se alguém tem interesse em recolher, são as pessoas, novas das contas. Aí o Bolsonaro bota o governo, a Divulgacia Geral da União, a entrar com uma ação em defesa dos criminosos. Como se o governo tivesse alguma coisa a ver. Como se o governo fosse advogado dos criminosos que tiveram as contas banidas. Isso, por um lado, revela que ele se sente o chefe da gangue. Ele acha que, de alguma forma, tem a obrigação de proteger essas pessoas que estavam a ser o serviço. Mas ele confunde tudo. E acha que é a figura do presidente da república e não do Jair Bolsonaro, que deve se portar como chefe da organização criminosa. Isso é crime. É crime. É usar o dinheiro público. É usar o Estado por interesse privado. Mais um crime do bandido Bolsonaro.